Biabolado Essa novinha, senta na pica Louca pra dar, mas ela tem medo Se alguém descobrir, esse é o seu segredo Da pica, da pica, da pica Da pica, da pica, da pica, da pica, da pica Da pica, da pica, da pica, da pica, da pica Ele é homem rolado L quita não, curta, muco de segredo Da pica, da pica, da pica Da pica, da pica De medo Que ele não, curta, muco de segredo Da pica, da pica Da pica Para o Pikachu Que ele não, curta, muco de segredo Dava pra lá Cornell pra lá Agora ta toda ferrada Depois que distribui o periquita Ta brincando ancheiaca Com medo que eu falo pra sua família Agora ta toda ferrada Depois que distribui o periquita Tá brincando a xeraca com medo que eu falo pra sua família Eu não, tá bom? Tá bom? Eu não sou cagoeta, tá? Essa novinha, sem ter a pica Louca pra dar, mas ela tem medo Eu quero descobrir, esse é o seu segredo É o Pikachu de medo, que ele não conta o seu segredo É o Piel ao meu lado, que ele não conta o seu segredo É o Pikachu de medo, que ele não conta o seu segredo É o Piel ao meu lado, que ele não conta o seu segredo Essa novinha, sem ter a pica Louca pra dar, mas ela tem medo Eu quero descobrir, esse é o seu segredo Esse é o seu segredo Tá brincando a xeraca com medo que eu falo pras suas famílias Agora tá toda ferrada depois que distribuiu o pique Tá brincando a xeraca com medo que eu falo pras suas famílias Eu não, tá bom? Tá bom? Eu não sou cagueta, tá? É só novinha, ah ah Senta na pica, ah ah Louca pra dar Mas ela tem medo De alguém descobrir Esse é o seu segredo É o Pikachu de medo Que ele não canta o seu segredo É o Pikachu de medo Que ele não canta o seu segredo É o Pikachu de medo Que ele não canta o seu segredo Pio é bolado EA 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 Se inscreva no canal.